Existem outras situações que são delicadas. Eu vim remarcando nas últimas semanas da minha preocupação em relação à cena no território da República Arabissíria. E peço aos senhores que continuem atentos. Tem um problema lá sobre a divisão do território da costa do Mediterrâneo entre o Líbano e Israel, sobre a questão do gás e da prospecção da nova plataforma que Israel levou para início de operação, com, inclusive, ameaças do Hezbollah de que possa atacar as instalações da plataforma israelense em território que seria ainda, segundo versões do governo libanês, um território em disputa. Então, atenção para Líbano-Síria-Israel. Atenção. Isso está totalmente relacionado com a questão, inclusive, do não acordo no JCPOA do programa nuclear iraniano. José Figueiredo, boa tarde. Que o grande líder russo... A palavra do José Figueiredo. Dispare os mísseis nucleares rumo ao Reino Unido, Estados Unidos e até em Portugal. José Figueiredo aí. José, obrigado pelo superchat, mas esperemos que isso não aconteça, porque muitas vidas serão perdidas numa ação desta natureza. Lauber Barros, gasolina R$ 10,00 o litro, eu acredito. Ontem, na conversa com o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo no Arte da Guerra, quem perdeu, recomendo que assista, o ex-ministro Aldo fez uma colocação importantíssima. Ele disse, lá no Vale do Javari, onde aconteceram aquelas mortes, lamentáveis, mortes de dois cidadãos, um britânico e um brasileiro, do lado do Peru tem muito petróleo. Imaginem os senhores que do lado do Brasil não haja, como se a natureza tivesse se encarregado de criar um marco divisório dentro da cena dos marcos, das divisas dos Estados Nacionais, privando o Brasil, a partir do seu curso no Rio, da existência de recursos de combustíveis fósseis. Vocês sabem que os combustíveis fósseis têm uma característica muito ligada ao aspecto geológico. Então, naturalmente, tem do lado do Brasil. Tomem muito cuidado com essa narrativa. Tomem muito cuidado com essa narrativa de que as coisas na Amazônia decorrem apenas de uma ambição de certas ONGs, de certos governos, de certos embaixados, pela proteção de direitos humanos e ambientais. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado.